Mas Salomão tinha mil. Você é Salomão, filho do Davi? Você já pensou ser com mil sogra? Virou chefe do Butantan? Lidera as serpentes. Elna, você consegue entender? Tudo que você vai fazer, tudo, tudo que você considera e que é de suma importância, se alinhe com o céu. Amém? Então pare de querer impressionar as pessoas. Impressione até as pessoas depois de impressionar o céu. De obedecer a Deus. Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos... Que isso fique...